Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, olha que imagem maravilhosa! Nós estamos aqui, eu com a minha família, na cidade de Poços de Caldas. A cidade está bem movimentada por causa do dia das crianças. Tem bastante crianças aqui, bastante brinquedos também. Olha esse jardim maravilhoso! Falar de bonitas flores que tem aqui, o jardim, as árvores, são muito bonitas essa cidade. E a gente já veio aqui. Quando tem uma oportunidade para a gente passear para cá, a gente vem. Nós viemos aqui para passar esse final de semana maravilhoso! Você que tiver uma oportunidade de vir a essa cidade, você não vai se arrepender, é uma delícia! É bem gostoso mesmo! Já está tarde, já. A noite já está se iniciando, quase se iniciando. É bem gostoso aqui para passar o final de semana com a família. Olha essas rosas! É um jardim maravilhoso! Deixa eu focar. Deixa eu focar. É lindo aqui! Olha, filho, que legal! Olha a sua! Nossa, filho, que legal! Que legal! Nossa, filho! É 10 reais de boli! É 10 reais de boli! É 10 reais de boli!